Fala meus amigos, primeiras impressões aí, já rodei 200 e pouquinho, vou falar para vocês aqui desse quadro SR8 da Salvatore Bikes. Galera, já falei no outro vídeo né, mas ó, cabeamento interno, ele já vem com esses acabamentos, vem quadro e garfo com as borrachinhas para você passar o cabeamento interno, ele tem a traseira rebaixada, como eu falei para vocês, é diferenciada né, você só vê isso aqui nas bikes mais tops né, e pode ser freio ferradura ou o freio a disco, dá uma olhada lá, é um quadro que eu gostei bastante, o dianteiro também ó, freio ferradura ou se você quiser freio a disco, gostei do grafismo, design, o layout da bike é muito bonito, eu curti o acabamento das soldas também, não é aquela solda grotesca, feia para caramba, muito bem acabado, eu peguei esse azul, petróleo fosco, mas tem outras cores lá também, tem preto, tem branco, tem laranja, tem um cinza lindão também, que eu gostei muito, e o quadro é bom viu galera, leve, não deixou nada a desejar comparado com o quadro da Scott, já fiz vários pedais aí, plano, serra, desci muito bem com esse quadro, eu senti a bike mais na minha mão assim, sabe, mais justa, curti bastante, então tá aí, curti também esse detalhe que eles fizeram aqui ó, dá só uma olhada, parece bobeira né, mas para quem curte o design, aqui são vários logotipos da Salvatore Bikes, juntos aqui, e aqui é o modelo do quadro SR8, eu curti muito a bike galera, eu fiz alguns ajustes né, porque o fit mudou, é um quadro que não fica pegando o pé tanto aqui no pneu, porque o garfo e a caixa, dá para vocês verem aqui, é mais inclinado para frente né, achei ele leve, considerando que é um quadro de alumínio, garfo de alumínio, achei bem leve, então eu acho que vale a pena, para quem está querendo investir num quadro para fazer upgrade depois para freio a disco, no meu caso aqui ó, freio ferradura, agora se aparece aí um kitzinho na promoção freio a disco hidráulico, é só tirar e colocar, e eu não perco nada, aproveita tudo aí, beleza? SR8 da Salvatore Bikes, eu curti, e você, curtiu? Comenta aqui embaixo aqui se vocês curtiram o quadro.